...em uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haram, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... Não, não, pule para a parte que importa. Sou o último sobrevivente da quarentena. Mas posso acreditar que consegui. Nem acredito que ainda estou vivo. Lamentamos por todos que não sobreviveram. Mas como o presidente disse no discurso hoje cedo, a vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Mas não restou ninguém, a não ser os infectados. De acordo com o coronel Tanner, quando o processo de descontaminação estiver concluído, a infecção será totalmente eliminada. O ministério fez isso. Estão inventando desculpas para o resto do mundo.